Caríssimos irmãos e irmãs, também que vocês acompanham pelas redes sociais. Bem, prestando atenção no livro de Reis, como é que Salomão fez para mudar de lugar a Arca da Aliança? Só para mudar de lugar e colocar num templo, né, também? Convocou anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, príncipes das famílias dos filhos de Israel, a fim de transferir a Arca, né, todo Israel reuniu-se em torno de Salomão no meio de Etanim, vieram os anciãos, os sacerdotes e carregaram junto à tenda da reunião, com todos os objetos sagrados. O rei Salomão e toda a comunidade imolavam diante da Arca ovelhas e bois com tal quantidade que não se podia nem contar e calcular. E os sacerdotes conduziram a Arca da Aliança ao seu lugar, no templo, né, o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Bem, a Arca da Aliança e as tábuas da lei são simplesmente prefiguração, preparação para essa. Nós não temos hoje tabuinhas que Moisés escreveu, nós temos o próprio Deus dentro da nossa Arca, que é o Sacrário, a Igreja também pode ser, né, que também é a prefiguração de Nossa Senhora e de Jesus. Naquela época, para transportar a prefiguração, a preparação para isso aqui, eles faziam rituais grandiosíssimos. Nós, hoje, mudamos o Sacrado de lugar como se fosse um trem qualquer, que ninguém nem fica sabendo, né. A gente mudou dali para cá, não chamou ninguém, não fez festa nenhuma, não fez uma honra, não fez nenhum traslado, culpa minha também, né. Mas para mostrar que, como nós, hoje, damos pouco valor ao Sagrado. Como a gente não... Comparando com o que eles faziam, para coisas que não chegam... Quer comparar as tábuas da lei com a lei do amor em pessoa que está aqui dentro? Tem comparação? Tem gente também que passa aí. E olha o que aconteceu. Tanto que Deus responde quando o povo honra o Sagrado. Assim que deixou no santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor. De modo que os sacerdotes não puderam continuar as suas funções. Porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. Então Salomão disse, o Senhor disse que habitaria numa nuvem. E eu edifiquei uma casa para a tua morada. Um templo onde vivas para sempre. Realmente, é de se pensar um pouco das nossas posturas com o Sagrado, né. Imagina, hoje os judeus não têm um lugar para o sacrifício mais. Eles não têm um templo. Só têm um muro das lamentações. E eles ainda fazem rituais, talvez. Eles honram o muro das lamentações se brincar mais que nós, os nossos templos. Nossas igrejas, com as tábuas da lei de hoje, que é o próprio Deus exposto, são vazias. Poucas pessoas vêm honrar o Filho de Deus vivo exposto, né. Então veja o que é a nossa sociedade hoje. Por que que às vezes a gente não tem acesso a grandes graças de Deus. Se eles tinham, com coisas que não chegavam nem perto, uma honra tão grande, claro que Deus corresponderia. Claro. E nós que temos algo infinitamente maior, por isso que a gente vê às vezes, ministro da Eucaristia virando protestante. É de matar. E não é um ou dois que eu conheço, não. Vários. É de matar, é de tirar o fôlego. Ou não há. Se uma pessoa não teve consciência do que é a Santa Eucaristia, é porque nós todos estamos errados. Nós estamos dando a honra devida a Jesus. Interessante. Aqui, que ainda tem muitas pessoas que dão a reverência ao Sacrário, vocês notam as crianças, como é que elas são a postura. Ali de fora, quando elas passam. Teve uma criança, uma vez, que ela veio olhando para outra pessoa. Pequenininha. Querendo conversar com a outra pessoa. Só que ela chegou perto do altar olhando para ela e fez assim. Como se estivesse já no subconsciente. Como que uma criança aprende a honrar ou a desonrar com aqueles que são exemplos, bons exemplos ou maus exemplos. E pensar que na época dos judeus, a criança, até os três anos, quatro anos, a mãe educava para a fé. Depois já ia para a sinagoga. E ali, o pai, até a adolescência, ia educando, explicando o que é. O que era a Bíblia. Lembrando que Deus o salvou do Egito. Tirou da escravidão do Egito. Que nós temos que dar a vida. Vejam. O quanto eles levavam a sério. A revelação divina do antigo testamento. Que não chega nem perto dessa aqui. Quando eu estou falando com vocês, eu estou falando para mim também. Que eu também acho que nós, padre, estamos muito fraquinhos. Para honrar Deus. Fraco. O mais fraco é choque de lanterna. Nós deveríamos ser muito mais temerosos. Dar muito mais honra a Jesus do que a gente dá. Acho que é difícil um padre não ir para o purgatório, os padres de hoje. Para se purificar um pouco do que deixou a desejar em honrar a Santíssima Eucaristia. A Santa Missa. Eles tinham rituais para começar o sacrifício no tempo de animais. Eles se preparavam. Eu tem dia que eu demoro três minutos para chegar aqui. Para fazer, né? Para vestir a roupa e... Isso é um absurdo, né? Deveria ter tido um ritual todos os dias. Rezar, preparar, Senhor. Como que eu, miserável, com as minhas mãos sujas, posso fazer o pão transformar na sua pessoa. Quem sou eu, Senhor? Me limpa, me purifica. Purifica meu coração, minha mente. Tira essa miséria. Me dá o coração, mãezinha. Seu coração de mãe. Para que ele não toque o meu coração sujo. Deveria ser sempre assim, né? Me dá o temor. O que eu fiz, Senhor? Por o Senhor querer me obedecer? E através das palavras que eu falar, o Senhor me obedecer? Quem sou eu? Como seria mais honroso? Às vezes eu faço isso, claro, né? Quando eu estou ouvindo, eu falo, Senhor, que miserável eu sou para fazer um pão virar a sua presença. Me ajuda. Ou, às vezes, quando eu vou fazer a consagração, eu falo, Senhor, abre meus olhos para ter mais consciência do que está acontecendo aqui. Porque a reina não tem nem a mínima consciência. Só de você imaginar que os anjos todos estão de joelho aqui. Nossa Senhora está ali, honrando. E vem eu aqui, o reborréia vai ali. É difícil ter consciência de tudo que acontece na missa. Por isso que não está lotado. Se o povo soubesse o que é a santa missa, até o padre, né? Diz que deveria ter vilas, missas de hora em hora. Igual lá na... No dia da perpétua socorro lá na... Como é que chama? Matriz de Campinas, né? É no dia de perpétua. Quarta-feira? Que tem essa. Novenas? De hora em hora. Deveria ser todos os dias, né? Deveria ter várias vocações sacerdotais. O problema é que a gente não vê a grandiosidade da missa. Isso aqui faz mexer com a gente. Como é que esse povo era tão... Tão temeroso, tão honrava tanto. Mesmo não sendo o Senhor. E nós tendo o Senhor. E aí vem o Evangelho. Jesus chega no barco, todo mundo reconhece. E todos que tocavam Jesus eram curados. Hoje também caiu-se muito as curas, né? Tudo bem que alguns teólogos dizem que essa talmaturgia, essas curas milagrosas, eram importantes mais no início da igreja. Porque não se tinha ainda credibilidade. Mas muitos dizem que a própria igreja hoje já é um milagre. Dois mil anos de igreja, né? Unida no mundo inteiro, é um milagre. Então não precisa tanto de tantos milagres mais. Bem, de repente é isso. Mas de repente pode ser nós que é mais fraca choque de lanterna mesmo. Falta fé. Falta santidade. Porque ainda existem os milagres. Mas será que nós estamos fazendo jus para receber esses milagres? Não sei. Talvez tenha mais um tempo de purgatória aí por não ter tido esse fervor todo. Essa confiança, essa fé de que Deus pode tudo. Para que os milagres venham, né? Mas o fato é, e pediu-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste, e todos quantos o tocavam, ficavam curados. Então fica aí, essas indagações. Como é que nós estamos tratando a Eucaristia, né? Com desprezo, damos o tempo que sobra, honramos como devemos, né? E será que a falta de milagres é porque nós estamos meio fracos em honrá-lo? E não é que nós temos fé, temos que pedir a fé, Senhor, me dá a fé. Mas queira Deus, queira Deus que cada dia mais nós nos apaixonemos por Ele. Porque eu acho que o mais importante não é nem o gesto exterior, de ajoelhar-se, de honrá-lo. Mas o amor que a gente sente por Ele. Coração ardendo, né? Chegar e... De vez em quando eu vejo alguém chorando na adoração. E que não é tanto por... Por tristeza. Muitas vezes é de emoção. Isso já compensa a nossa falta com Ele, na honra e no amor. Sempre Deus escolhe alguém para compensar a nossa falta. Que Deus nos dê a graça de amá-lo. Nossa Senhora nos dê o seu coração. Para amar Jesus com essa ternura que ela sempre amou. Assim seja. E aí E aí E aí Obrigado.